Essas são as coisas mais absurdas que eu vejo. Alexandre de Moraes, ontem, resolveu sacanear Bolsonaro e, de quebra, sacaneou o país inteiro. Todos nós fomos sacaneados. Ele suspendeu a redução de IPI, pelo menos para parte dos produtos. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por B, Teco, Teleco, Teco e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o governo federal querendo incentivar a indústria e querendo facilitar o ambiente de negócio, diminuiu o imposto. Coisa linda de acontecer. Imposto é roubo. Imposto é uma forma do governo controlar você. Isso é um absurdo, de qualquer forma, haver imposto de qualquer fato. Mas é lógico, se tem uma medida para reduzir os impostos, é sempre bom, é sempre menos roubo um pouquinho. A gente prefere isso do que ter o roubo completo. E o que o governo fez foi reduzir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ou seja, aquele imposto que as fábricas, tipicamente, quem produz alguma coisa, paga aqui no Brasil. Mas o que acontece? Qual foi o problema que eles estão alegando aqui? Existe uma entidade chamada Zona Franca de Manaus. O que faz essa entidade? O governo, querendo estimular a industrialização do norte do país, Manaus é uma cidade grande, a maior cidade do norte do país, ele estabeleceu essa zona, uma região ali em Manaus, em que as empresas não pagam IPI. A empresa pode se instalar ali, e se ela se instalar ali e produzir qualquer coisa ali, ela não paga IPI, é zero de IPI. Bom, a verdade é que isso, no final das contas, não traz tanta vantagem para os consumidores. Por quê? Porque, como Manaus fica numa região meio afastada, é difícil trazer os bens aqui para os centros de consumo, que ficam mais para o sul do país, é muito caro o transporte de lá para cá, então, no final das contas, acaba ficando meio que uma coisa pela outra. No final das contas, a gente não vê nenhuma grande vantagem nas coisas produzidas lá na Zona Franca de Manaus. Mas tem várias empresas que se instalaram lá para ter esse benefício. E aí, o que essas empresas fizeram? Elas reclamaram, como assim que você diminuiu o IPI das outras coisas? É aquela lógica absurda do protecionismo? Não tem que tributar o meu concorrente, porque não, eu quero que me proteja o Estado, papai Estado, me proteja. Porque essas indústrias da Zona Franca de Manaus decretam tudo falência, fale tudo. Quem que se importa? A lógica está errada, a lógica tem que ser no sentido do consumidor. O produtor tem que se adaptar para fornecer o negócio que o consumidor quer no final. E o consumidor quer coisa barata. Diminuir o IPI é ótimo para todo mundo. Ah, mas a minha empresa foi prejudicada. Ok, fecha a empresa, vai plantar batata, vai plantar sei lá o que se planta no Amazonas. Aí fica essa porcaria de, não, tem que ir, protecionismo, tem que proteger a indústria. Não pode abaixar o IPI, porque senão prejudica as indústrias de Manaus. E lógico, imediatamente... Mas aí você pensa assim, caramba, legal, ok, o governo fez um negócio lá que é ruim. Agora, o que a Constituição tem a ver com isso? Porque no final das contas não tem nada na Constituição ali, não tem nada na Constituição que proíba o Bolsonaro de fazer esse tipo de decreto. É papel definido, sim, na Constituição, que o governo é quem define as alíquotas de impostos. Então, no final das contas, ele não tá quebrando o contrato com a Zona Franca de Manaus, porque o contrato com a Zona Franca de Manaus diz que o IPI é zero e continua sendo zero. Eles continuam tendo vantagem em relação ao resto do país. Então, assim, o resto do país caiu 25% em alguns produtos, 35% em outros produtos, mas a Zona Franca de Manaus continuou com zero, continuou com vantagem, né? É aquele negócio. Não teve quebra de contrato aí. Então, não teve nada de errado nessa medida do Bolsonaro. Como que o Alexandre de Moraes foi tirar alguma justificativa pra dizer que não, que na Constituição não pode, não sei o que lá. Sabe o que ele falou? Ele falou que é pela preservação ambiental. Porque o que acontece? A ideia é que a Zona Franca de Manaus prende a força de trabalho de Manaus ali na indústria e evita que essas pessoas trabalhem em lavoura, que trabalhem em região próxima ali e acabem desmatando a floresta no entorno. O que é uma besteira completa, porque a Zona Franca de Manaus, um monte de gente vai para Manaus pra trabalhar na Zona Franca de Manaus. Então, ou seja, não tem efeito na população da região em si. Isso é uma besteira. Então, é o tipo da coisa que é... Ele caçou uma regra da bunda dele, que não tem em lugar nenhum da Constituição dizendo isso, pra poder, mais uma vez, sacanear o governo e sacanear todos nós brasileiros aumentando o imposto, né? Ou seja, lógica nenhuma. É aquilo que a gente fala. O STF virou política. Esses caras não estão nem aí pra ler a Constituição, pra entender a coisa, pra tentar resolver o problema. Esses caras viraram políticos puros, querendo fazer papel político. Um absurdo completo essa decisão do Alexandre de Moraes, que realmente me parece até picuinha com o Bolsonaro. O cara já tá de picuinha, entendeu? Ele quer atingir Bolsonaro de qualquer jeito, a qualquer custo. É preocupante isso, cara. Isso é realmente preocupante. Porque esse cara vai acabar afundando o STF em incredibilidade, porque é o que tá acontecendo. Ninguém mais acha que o STF é uma corte judicial, virou um partido político não eleito. Uma coisa absurda completamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.